A história de Novo Hamburgo História de Novo Hamburgo, de 1824 a 1945, é uma obra sobre a minha terra. Eu sou nascido e criado em Novo Hamburgo, mas sou filho e neto de imigrantes, como é a realidade de boa parte dos habitantes, especialmente das cidades maiores do nosso estado do Rio Grande do Sul. Meus antepassados eram do Vale do Caí, de Bom Princípio, de São José do Hortêncio, de Montenegro. E nesses anos todos de pesquisa, encontrei muitas histórias, estive com mais de 100 famílias em Novo Hamburgo, e descrevo isso, uma história hamburguense, mas relacionada também com o Vale do Caí, com a região das Hortências, com o Vale do Paranhana também, especialmente, porque é uma terra formada por imigrantes. Então, descrevo o início, o comércio, comércio que também foi muito forte em Montenegro e São Sebastião do Caí, essas relações entre esses empresários, entre essas cidades. Depois, o episódio dos múquer, lá no Morro Ferrabrás, a Jacobina e seus seguidores lá de Sapiranga, eles eram, na verdade, naturais de Novo Hamburgo, de São José do Hortêncio e Linha Nova, ela e os seus seguidores, ela especialmente hamburguense. Uma história também dos múquer, envolvendo também esta região, e depois para onde eles emigraram, pós o desfecho desse acontecimento, lá em 1873, no Morro Ferrabrás. Então, onde eles foram, especialmente no Vale do Taquari e na cidade de Nova Petrópolis. Depois, também, o desenvolvimento de uma localidade que pertencia a São Leopoldo, quando 40 municípios, inclusive aqui do Vale do Caí, pertenciam a São Leopoldo. Tanto é que São Sebastião do Caí já pertenceu à cidade de São Leopoldo. E porque Novo Hamburgo se emancipou, num processo que se repetiu por muitas décadas, em vários momentos da nossa história, onde várias localidades quiseram a sua emancipação, a sua independência, desejaram isso, porque o município mãe não dava, não retribuía em serviços, tal como os distritos pagavam em impostos. Como foi também essa emancipação, e os anos após a emancipação, quando Novo Hamburgo, em 1927, se tornou o segundo distrito, passou a ser a segunda cidade mais rica do estado do Rio Grande do Sul, com 8.500 moradores na época.